Fala galera, seja bem vindo para mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com uma rede de arrasto de novo Vamos passar aqui nesse balão que Rodrigo passou já e falou que tem muito peixe aqui ainda Eu acho que é mentira, mas vamos ver Vamos ver, bora Vamos ver, vamos ver Calma aí, ó Só que a minha represa é funda Olha lá, olha o peixe correu A pessoa se abre, olha lá Olha lá, o peixe para trás Você passou a rede, o peixe saiu, olha lá Você saiu na moral Pode passar, olha aí Não, mas Rodrigo falou que tem peixe aqui, mas é peixe Só a frente aí, ó Não, para lá, rapaz Vai logo que eles fundam na lama, hein Vamos logo então Tá ligado, hein Olha aí, falei que você tem peixe? Falei que o peixe estava aí? Aí, ó, correu É saco, cara, é saco Depois você corta essas porras, hein, que eu falo merda mesmo Vai, galera Olha, tem peixe ali já Olha, tem peixe mesmo Vai, tem muito peixe aí, vai, mete a rede Vamos embora Rastro no fundo, rastro no fundo, hein Morobá e traíram são muito inteligentes Principalmente o Morobá, tá? Rastro bem no fundo Vai começar o batigunha agorinha Vou gravar bem bonitinho pra você Olha só Tem um pau lá, velho Meu Deus do céu, como é que vai ter tanto peixinho? Você quer com o Gabi de frente? Nossa, o que que é que é ali? Poxa Tem aquele pau ali, olha só Meu Deus Rapaz Tá puxando lá pra trás Ei O que vai fazer? Vai fechar lá? Tá lá no chão Tô puxando muito rápido Mostra Olha lá Tá do outro lado Pega Olha, olha lá Traíra Você é doido Você é doido, mano Sai, sai Sai no canto aí, ó Do outro lado Do seu pé aí, ó Aqui, ó Olha lá, olha lá no seco Olha lá de você Rapaz, o bicho tá no seco, mano Eles pulam pro seco Olha lá Peixe, é mato Eu tô gritando Tô aqui no meu pé Véi, você tá doido A câmera dele pega um ângulo incrível, Romero Tá pegando isso aqui tudo, ó Ei Vou filmar aqui atrás Chega aqui Meu Deus do céu Peixe demais, né Rastão 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 Vem, vem, vem Chega mais pra cá Mais pra cá, por si Olha só Deixa eu pegar uns pontos Olha o banho ali Nossa senhora Traíra Cambute Nossa senhora Olha, Raíra Olha o tamanho Esse é morobá ou traíra? Morobá Nossa, velho Olha Grande, hein Rapaz, o balde vai acabar O problema é só conseguir levar, né, Raíra Olha os morobá Nossa senhora Olha, galera Olha o que é traíra Olha, morobá Olha, traíra Precisa aí, você vê se eu tô gravando certo Olha o tamanho da tuvira Só isso? Pequeno, eu sei Olha, morobá Vai criar o balde? O balde tá aqui Não vai dar nada no balde, não É muito peixe Aí vê se eu tô gravando certo Não sei como é que você grava Olha, galera É peixe demais Olha o tamanho desse morobá Achei que ela é traíra Olha o tamanho desse morobá, velho Fala, peixe pulando de novo Peixe pulou no seco, moço E agora? O que é que nós faz com esses peixes? Tá secando aqui Vamos levar pra aquele lugar lá Que o Rodrigo soltou os peixes, né, Rodrigo? É isso aí, garoto Então fala, pronto Pronto Só que você tem que pegar o balde Então ela vai colocar dentro do balde Aí o que é que vai fazer? Aqueles montes de peixinho pequeno Aquela sacola essa aqui Tá furada? Vamos fazer o seguinte aí Pera aí Já já nós volta Olha aí, galera Consegui uma sacola ali Esses peixes são muito resistentes Então o balão é pertinho A gente vai colocar aqui dentro E partir pra lá de moto Bora Pega aí pra mim Peixe aí Pra andar mais rápido Olha, pega, pega O bicho grande, hein Traizão, olha Ó, tu vira, velho Grandona essa tu vira Tá gordona ela Bonita aí pra levar pro laguinho Vamos lá Vamos lá A gente vai ficar mais com meia Ai, já me mordeu Tem mais aí, né? Pra morobar é saco Morobar puro, cara Bora rapidinho Bora, vai lá Vai deixar a rede aqui? Vamos lá, Rodrigo Você vai limpando pra mim Bora, Rodrigo Bora, bora Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Aí, galera Chegamos aqui rapidinho Rapidinho Gostamos uns dois minutos Aqui, ó Muita água, hein Tudo vivo, ó Tá doido Ó o tamanho dessa traíra Lindo, ó o tamanho dessa traíra Lindo, ó o tamanho dessa traíra Ó lá, foi embora Como é que liga essa traíra Como é que liga essa tela aqui? Só clicar nela Vamos lá, ó o tamanho dessa traíra E aí, ó o tamanho dessa traíra E aí, ó o tamanho dessa traíra Se inscreva, ó o tamanho dessa traíra Se inscreva logo abaixo Se inscreva logo abaixo Ative o sininho E canal do Céu Mulauro na descrição Canal do Pesca Selvagem Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, beleza? Fui Fique com Deus Um forte abraço Fui